Qual que é o primeiro signo do zodíaco? Ares, né? Por que Ares é o primeiro? Porque começa, né? Pelas datas, isso vai até dezembro. Ares começa no primeiro... Não, Ares começa em março. Não, mas acontece que acaba em peixes. O peixe são os últimos. O peixe acaba em fevereiro, não é isso? Pode ser. É, vindo Ares. Então, sim. Peixes acaba, sim. Março. Então, começa em fevereiro, mas vai até 11, sei lá, de março. Então, o que acontece? O ariano, por que primeiro? Porque ele é o primeiro signo. É o mais infantil. Não, não. É o mais infantil. O signo mais velho e o signo mais jovem. Depois vem meia boca. Aí, no meio, tem o câncer, que é maternal. Mas ele é a pessoa mais jovem, é o mais bravo. E esse pisciano, mais velho. Isso é certeza. Vamos lá, Ares. Minha filha é Ares, né? Você sabe. Você vai ver, meu neto também. Vamos lá, Ares. Ares, fala aí uma característica. Como é o ariano, a pessoa de Ares? Pra amor ou no geral? É, acho que no amor, né? Pode ser no amor. Pode ser no geral, tanto faz. Ariano, ele faz assim. Cala a boca. Se alguém tá mandando esse dedo pra você, manda ele enfiar. Você sabe onde? No nariz. Fica quieto. São os melhores profissionais. E são os melhores, por exemplo, CEO que fala. CEO. Das empresas. São valentes. Querem guerra. Eleceu pra Neta Marte. Mas então... Então, ela vai. Ela guerreira. Não tem essa de... A Anitta, o signo de Ares ficar bonzinho. Não tem. O signo de Ares, ele quer guerra. Ele gosta de encrenca. Porém, é o signo que mais sabe pedir perdão. Você tá brincando. Tô falando sério. Eles não são orgulhosos? Não, eles sabem pedir perdão quando estão errados. E pra conquistar uma pessoa de Ares, então... Minha filha tem... Eles adoram fazer rapidinho o sexo. Ah, é um horror, tá? Desculpa. Mas assim, pá, pá, pá na escada. Pá, pá, pá no avião. Para, pá, 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 pá. Ah, mas pelo menos eles são ousados, então. Aventureiros. Mas rapidinho. Eles gostam de coisa rápida. Entendi. Você vai fazer... No avião, como? Rápido, né? Então, eles são ousados, certo? Sim. Rapidinhos. Tá. E é o signo... É um dos signos mais infelizes no amor. Por quê? Eles são... Vamos pra mitologia. Eu tenho que mexer com tudo. São Jorge. Eles são filhos de São Jorge. São Jorge, na mitologia, teve nove noivas e nunca casou, coitado. Então, esses coitados de arianas... As arianas é um sofrimento, hein? Porque ela é mandona. Ela não pode ter macho alfa. E ela quer mandar... E você sabe como é mulher, né? Ela disfarça que ela não é mandona. Ah. Aí chega no meio, o cara fala o quê? Que a mulher é super... Ele vai embora. Nove noivas e nunca casou São Jorge. E esses são vocês, arianas. Então, tem que aprender a mulher, arianas. Seja mais doce. Nossa, deve ser difícil, viu? Olha aqui. Então, a Ares tem que rezar pra São Jorge, é isso? Nove Pai Nosso. Nove Pai Nosso. Eu tenho um pouco... Eu tenho muito de Ares, porque eu nasci na cúspide, né? Entre Ares e todo. Totalmente. Me vi muito aí, viu? Sabe? E gosta de liberdade. Se eu falar pra você, menina... Menina, chega aqui sete horas hoje, amanhã às nove, você vai falar... Vai pro esquinto. Então... Não, eu sou bem assim, eu chego. Mas se fica... Então, olha lá. Ah, é? É. Fica puta. Ela fica muito brava. De ordem. Eu não dou ordem. Não pode? Não pode. Eu tô falando... Porque você tá chegando que eu... Não, eu não dou ordem. Não, mas... Não, você não dá ordem. Mas, assim... Vocês entenderam? Entendi. Que o Ariano é sofrido. O Ariano tem muitas noivas ou noivos. Que o Ariano gosta de uma rapidíssima... Ele... Olha, se ele estivesse aqui, ele estaria atrás dessa cortina fazendo com a gente aqui. Você tá entendendo? É adrenalina, minha filha! Eu fui casada com os... Mas, calma aí. Pera aí. Nove Pai Nossos... Já vamos falar do santo. Nove Pai Nossos quando, gente? Toda terça-feira. Toda terça-feira. O dia bom pro Ariano é terça, tá? O dia grande é terça-feira. Pelo amor de Deus. Tá. Tá.